E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Vamos ver se a gente consegue encontrar nosso cachorro aqui na caixa de ajuda, tá galera? Vamos ver, deixa o like de vocês, compartilha e se inscreve no canal Se eu encontrar aqui galera, eu vou ficar feliz demais, tá galera? Eu vou ficar muito feliz porque a gente não tá conseguindo encontrar nas florestas o nosso cachorro aí, né? Eu quero a fêmea, tá galera? Eu quero a fêmea pra poder cruzar com os machos que tem lá, tá galera? Tem dois machos lá, opa, 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 tem uma paradinha verde ali galera? Tem uma paradinha verde ali? Será que é? Olha isso galera, será que é o cachorro? Veio outro galera, veio zumbi, veio zumbi Galera, será que é outro cachorro ali galera? Aí não, aí é muita sorte galera, é muita sorte, tá? Pô galera, o que que acontece? É... Eu já tava no meio do mapa, tá? Eu tava no meio do mapa... Pra entrar na caixa de ajuda, eu não ia gravar, tá galera? Eu não ia gravar, só que é o seguinte Eu resolvi gravar Não, não entrei aqui e vi o cachorro, tá? Foi sorte mesmo, beleza? Aí eu falei, pô, vou gravar que se vier o cachorro ali A gente pega ele, mas vamos ver se é o cachorro que tá aqui galera, ó Tá verde ali, é o cachorrinho Agora que ele me avistou o cachorrinho, show de bola Na caixa de ajuda galera Um cachorrozinho aqui Show, eu vou pegar essa caixa de ajuda aqui Caraca galera, é topzera demais É topzera demais Show de bola, peguei ele ali, ó Caraca, veio um maluco aqui Ah é parceiro, vamos cair na porrada aqui Beleza, show Toma, rapaz Eu nunca vi Juro por Deus Eu nunca vi Caraca Galera, eu nunca vi Nesse mapa aqui É boot Pirei agora galera Pirei Pirei com boot Na moral, na moral Eu nunca tinha visto boot aqui, tá galera Vamos pegar essa calça aqui Vamos abrir aqui, galera Vamos abrir aqui Primeiro eu vou fazer o macete Cadê o cachorro? Primeiro eu vou fazer o macetinho do cachorro, tá galera Vamos pegar ele várias vezes Ah Moleque Pegamos dois galera Olha isso aí, ó Dois Moleque Caraca galera Nossa, o caninho vai ficar como? Carne de pescoço, moleque Ó Tem um bootzinho aí, ó Pega aí, ó Show de bola Vamos lá O que eu vou fazer? Botar na minha moto Eu ainda vou naquela parada lá do evento, galera Vou naquela parada do evento lá Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui maneira, tá galera? Opa Racha cuca, galera Racha cuca Eu não quero isso Eu não quero isso Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Quero e quero Tá galera? Ah, aquela parada de Azul ali Eu não quero não, tá galera? Aquela parada azul ali Eu não quero não Quem tá vendo aqui, ó Não, não Vamos meter o pé Rapaz, tem mais zumbi pra cá, galera Tem mais zumbi pra cá Não vou perder tempo com esses zumbi não, tá galera? Vou perder tempo com esses zumbi não, beleza? Eu não tô com arma apropriada Pra poder ir naquele evento, tá galera? Eu não tô com arma apropriada Entendeu? O que a gente vai fazer aqui, galera? E nós vamos partir Pra nossa caxanga aqui, tá? Ó Pegou uma coordenada Eu não tô com arma apropriada Pra vir aqui, galera Olha como é que eu tô Aí é um evento, porra Boladão Eu não consigo, tá galera? O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele aqui no canil Aqui, ó Vamos botar um dirigir aqui Rapidão aqui E vamos ver Vamos colocar o nosso E os dois filhotes aí Podia ser duas gêmeas, cara Duas gêmeas É... Duas... Duas fêmeas, né? Cara Ia ser top demais, tá galera? Ia ser top demais mesmo Mas vamos lá, galera Vamos lá Cara, eu não ia gravar esse vídeo, cara Eu não ia gravar Eu ia pegar o evento ali Da parada ali Eu não ia gravar Galera Eu vou fazer um outro teste aqui O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou entrar na parada agora, cara Eu vou fazer um outro teste aqui Beleza? Show Vamos, vamos Vamos fazer outro teste aqui, beleza? Vamos botar um dirigir aqui Vamos ver se vai funcionar, tá galera? Meu camarada Everton aí Com o parceiro dele Ele me falou o nome do camarada aí Só que eu esqueci o nome Me perdoa, tá galera? É Zack É Zack Oi, Zack Negócio assim Zack Beleza? Vou fazer o seguinte Cadê a caixinha de ajuda? Vou botar na caixa de ajuda aqui Vou fazer uma experiência aqui Com vocês aqui Vamos lá Vamos botar na caixa de ajuda aqui Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa interessante aqui, galera E vamos que vamos Beleza? Vamos que vamos Show de bola Olha isso Vamos ver se Pinta alguma coisa aqui De interessante pra gente aqui, tá galera? Depois eu vou pegar E vou lá na nossa paradinha Galera, top Caraca Eu tô bobo, galera Porque eu não ia gravar o vídeo, tá galera? Eu não ia gravar o vídeo Mas vamos lá Vamos que vamos lá Vamos matar logo esse zumbi otário aqui, galera Vamos matar logo esse zumbi otário aqui Show Já capotou aqui, ó Beleza, show Ah, tá as paradas todinhas aqui, ó É... Beleza, beleza, beleza O que eu tava pensando aqui Não funcionou não Eu devo ter feito alguma coisa de errado aqui Depois o... O Everton Isaac aí Me passa a planta aí Mas vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Vamos lá, galera Vamos lá que a gente vai ver Se a gente consegue pelo menos evoluir um Vamos botar aqui Vamos gastar combustível É, combustível a gente tem demais, tá galera? No começo do jogo Eu quero as paradas lá Não podia comprar outra coisa Eu comprei madeira, pedra e... E combustível, ouro, tá galera? O ouro Que a Kefi... Eu recebi patrocínio em ouro A Kefi foi E acabou com essas paradas de ouro Comprar arma, tá galera? Então eu fiquei com pouca arma aí Mas vamos lá, vamos lá Show de bola Vamos fazer o seguinte Vamos pegar nossos cachorrinhos aqui Ah, já tá aqui, né? Já tá aqui Nosso cachorro Tá maneiro Vou colocar aqui pra encher aqui De boa Vou pegar esse... Caixote aqui Não vou deixar ele aqui, galera Vamos deixar esse caixote aqui De vendas aqui E vamos lá, galera Vamos guardar as paradas aqui Vamos ver que a gente consegue guardar aqui Beleza Show Isso aqui não Isso aqui sim Essa parada aqui Eu vou pegar pra gente poder... Colocar no nosso... Isso aqui não vai não? Ah, foi A gente pega e bota a comida lá Com os bichinhos lá, né galera? Tomar que venha duas fêmeas Se vier duas fêmeas, cara É massa demais É top demais E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Opa, opa Devagarinho aí Vamos devagarinho aí Olha isso Vamos pegar Vamos clicar aqui Bota aí Show Marrom Todd É, galera Macho Vai, vai Todd mesmo Beleza Vamos no outro aqui Ih, Dudu Galera Só vem macho, galera Olha isso Que isso Tem comida aqui pra eles? Tem? Vamos botar aqui Beleza É porque tem um montão, né galera? Quando tem um montão assim Tem quatro, galera Quatro, galera Aí não tem como, galera Ó, tudo azulzinho Eu preciso de fêmea aqui Pra gente conseguir fazer Alguma coisa interessante, galera Vamos buscar Vamos ver se a gente consegue Buscar no mapa Alguma coisa aí De fêmea aí, galera Hi, hi, hi Moleque Aí sim, ó A nossa roupa Como é que tá? Nossa roupa tá zoada, hein galera Nossa roupa tá zoada aí Show de bola Caraca, galera Esse macetinho aqui é top, galera É top demais Vamos lá Vamos com tudo aí Tem a caixa infectada aí, galera Vocês viram que Não é caô meu Eu fui lá Tem a caixa infectada Pá, tem as paradas ali Pô, essas paradas aqui, cara Não sei o que eu faço, galera Ah, já sei Aqui tem arma, galera Aqui tem arma A gente vem Troca por Troca, ó E não Tá maneiro Joga pra cá Joga pra lá Tá bonito aqui Pelo menos tem Tem a calça aqui Que a gente substitui, né Vamos pegar esse facão aqui, galera Vamos botar essa parada pra cá Show de bola Vou jogar esse fio fora, galera Vou jogar esse fio fora Vamos jogar o relógio pra lá Vamos jogar essa parada Essa parada Vou jogar aqui, ó E na corda Na corda Joga a corda fora Isso aí, ó Joga a corda fora Que a corda a gente não precisa não, galera Vamos lá Vamos que vamos Viu? O macetinho é esse, tá, galera? O macetinho é esse Beleza Bota um dirigir aí E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui a cobra fuma Beleza, beleza Quero ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui O que a gente tem pra cá, ó Pô, tem esse evento aqui Ela não dá Eu não vou nesse evento agora, não Não vou nesse evento agora, não Tem aqui a parada aqui Vamos fazer o seguinte Vamos dar só uma andada aqui Nessa pedreira aqui, galera Vamos botar um Um dirigir nessa pedreira aqui Rapidão lá Que a gente vai ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Vai que consegue outro cachorro aí, galera Rapaz, os cachorros estão comendo Pra cara Nós já estamos com Quatro Cinco cães, mano Cinco cães Tudo na multiplicação Tá, galera? E eu acho que aquele macetinho ali Só vem macho, galera Só vem macho Beleza, show Vamos invadir por tudo aqui, ó Galera Vamos pegando ali Que a gente vai devagarinho Circulando A gente tem que circular o mapa todo, né, galera Servir lá Vamos lá, vamos lá Vamos chamar esse zumbi leradão aqui Os rápidos O que a gente faz? Os rápidos a gente mata, galera Os rápidos daqui, ó Assim, ó A gente sapeca ele aqui agora, ó Ó, ó Show Ih, rapaz Beleza, beleza Esse aqui é outro rápido A gente vai sapecar ele aqui, ó Até os outros vinhos A gente já matou ele, tá, galera? Show Beleza Vamos rodar o mapa todo Porque se o cachorro a gente ver aqui A gente pega ele, tá, galera? Pega a frutinha aí Show de bola Beleza Vamos pegar outra fruta aí Porque se vocês viram lá Que naquele evento lá, galera O cachorro ficou parado lá Esperando eu ir em direção a ele, né? Essa pode ser uma parada Que eu não tava percebendo na Nas gameplay, né, galera? Pode ser isso aí também, né? Porque eu tô reparando aqui também Que não tá vindo lobo, cara Não tá vindo lobo aqui Pra gente aqui Beleza Show Tô matando todo mundo aí, ó Vamos ver o que tem nesse caixote aqui, galera Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Até Até aqueles zumbis chegarem na gente aí A gente já abriu esse caixote aqui, tá, galera? Vamos ver Beleza Tá dura As paradas aí Show Vamos lá Ah, aqui o lobo aqui Vamos lá O lobo aqui Beleza Show Ah, não era a pedra que a gente já dá pra pegar Vamos ver aqui De repente tem alguma coisa maneira aqui também, né, galera? Vamos lá Opa, show Aqui é o macete, galera Pra vocês farmarem, tá, galera? Vocês vêm aqui toda hora aqui, ó Traz mais arma aqui Só pra vocês Pegarem o O lootzinho que tem aqui, tá, galera? Mete o pé Tá vendo aí, ó Peguei os três aí de boa Tá, galera? De boa, de boa Infelizmente não tem um dogzinho aqui Mais um, né? Tubarão tá querendo todos os cachorros do mapa Olha isso, galera Tá vendo aí a horda? Como é que fica? É muito simples, tá, galera? Muito simples de farmar aqui, tá, galera? Muito simples mesmo Dá pra vocês abrirem o que vocês quiserem aqui, tá, galera? Galera Vamos voltar lá pra nossa base Eu vou encerrar nosso vídeo aqui, tá, galera? Vou encerrar nosso vídeo aqui Porque O próximo vídeo vai ser eu invadindo aquela parada Daquela floresta do evento lá, tá? Não tá aparecendo direto Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou Vou me equipar Com a quantidade maneira de Deixa eu botar meu controle aqui Com a quantidade maneira de De roupa Uma roupa legal Mais arma legal Porque se vier um zumbi Uns raios Uns reis Olha lá, boladão Eu vou fuzilar, tá, galera? Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Cara, um videozinho top, beleza? Um videozinho maneiro Onde a gente conseguiu Na caixa de ajuda Conseguimos um Mais dois dog lá Com aquele macete lá Se você não viu Se você não viu Meu vídeo de ontem, galera Eu vou deixar o link aqui na descrição Porque eu postei um vídeo De um jogo Que, galera Esse jogo promete Valeu? Promete Promete muito Tá, galera? Eu espero que tenham gostado do vídeo Então, junto Um abração Fui Viu Viu Viu